O PM acusado de matar a mulher pode responder pelo crime em liberdade. O enterro da vítima foi ontem. Dezenas de pessoas foram ao enterro de Dejaci Lima. O desejo era um só. Eu quero justiça, meu Deus do céu! Parentes vieram de São Domingos do Araguaia, no Pará. Mesmo longe, sabiam da rotina de brigas do casal. Ele era obcecado de ciúme. Ela não podia falar nem com as primas dela. O filho de Dejaci ficou todo o tempo ao lado do caixão. Ele viu a mãe ser baleada e disse que também foi alvo da arma do tenente na madrugada do crime. Uma versão contestada pelo advogado de defesa. Ele teria matado ou pelo menos atingido o enteado dele, se quisesse. Porque sobrou uma cápsula intacta. Em depoimento à polícia, o tenente confessou ter atirado na mulher. A prisão temporária dele termina no sábado. Mas como se apresentou espontaneamente às autoridades, é provável que responda ao processo em liberdade. Os advogados entregaram a arma do crime. O revólver tinha em cinco cápsulas disparadas na madrugada de segunda-feira. Uma delas ficou na perna do tenente, que está preso no complexo da Papuda. Ele poderá até alguns dias ficar em liberdade. Mas, pelo menos, normalmente até o término do inquérito, no relatório final, normalmente a gente, dependendo das circunstâncias, solicita à justiça a prisão preventiva e a justiça faz uma nova análise disso aí. O delegado vai indiciar o tenente por homicídio duplamente qualificado e tentativa de homicídio contra um enteado. Se condenado, ele pode pegar até 30 anos de prisão.